Sol a brilhar E vem fazer amor E vem fazer amor Oi a cerveja do congelador E vem fazer amor E vem fazer amor É o verão, é o calor É a paixão, é o amor É o verão a começar E o coração a palpitar É a razão para te amar E passamos o dia a curtir Esperando vamos do bar Decidimos depois onde ir Porque a noite ainda vai começar Põe a cerveja no congelador E vem fazer amor E vem fazer amor Põe a cerveja no congelador E vem fazer amor E vem fazer amor É bom demais Vou competir Uma vez mais E repetir E o corpo está A evoluir E já não dá Para definir Chega pra cá Juntos vamos sentir E a primeira volta já passou Já que ela vamos arrepender E a cerveja ainda não congelou Aproveita e vamos beber Irá a cerveja no congelador E vai fazer amor E vai fazer amor Irá a cerveja no congelador E vai fazer amor E vai fazer amor RAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP E a segunda volta já passou, a cerveja já está a crescer Vamos voltar a fazer amor, e por isso tenho que dizer Põe a cerveja no congelador e vai fazer amor, e vai fazer amor Põe a cerveja no congelador e vai fazer amor, e vai fazer amor Põe a cerveja no congelador e vai fazer amor Obrigado